Fala rapaziada começando em mais um vídeo cara já no início do vídeo deixa o like e já se inscreve no canal e ver se o sininho tá ativado cara olha ali o sininho do lado do inscreva-se tá ativado para você para sempre quando eu via o vídeo você ser notificado beleza então seguinte começando mais um vídeo para vocês e olha na minha frente 3 moto cara eu não chequei ainda se estão todas abertas e a gente tá ligado a gente tem que roubar veículo né roubando veículo a gente ganha dinheiro e ganha dinheiro a gente pode comprar arma no início é assim cara vou ter que roubar esses carros que não tem ninguém por perto velho porque eu não tenho arma então eu vou tá checando aqui cara essa moto aqui tá aberta velho essa aqui já tá trancada e essa aqui essa aqui também tá trancada tá aberto fala caralho tudo trancado mano porra difícil velho deixa eu ver se tem carro aqui para dentro aqui eu vou ter que tá checando essas garagem velho ela tá procurando velho que tal ou se a gente tá roubando carro hein os caras estão trancando tudo velho só aquele dia lá que o cara deu mole lá deixando o carro aberto e o outro que eu consegui pegar na garagem fora esses aí até agora não achei mais nenhum velho ó vamos aqui nessa garagem aqui e se a gente acha algum carro velho ó não tem carro nenhum velho parece até que passou um tsunami levou tudo carai e ae ramela cadê os carros mano eu quero carro tio tem outra garagem ali vamos dar uma olhada eita porra como é que vou passar aqui velho tem que dar um voltão da porra hein não era que tenha carro aí ó a polícia polícia tá por aí mano ó achei um lugar aqui que tem carro hein vamos ver se a gente consegue roubar aqueles carros ali embaixo hein aquela mesma garagem que a gente roubou o segundo carro velho a segunda moto se eu não me engano era carro não era moto era carro né era carro que a gente roubou velho vamos dar uma olhada aqui a gente tem que roubar esses carros assim fi vamos ver se alguém deixou parado não 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 tem um carro subindo aqui velho aqui 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 é só um carro ali tio fala que tá aberto velho fala que tá aberto tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto ai caralho é nossa, é nossa vambora, vambora com esse carro daqui tio a gente tem que ir lá e pegar o dinheiro mano nada, vamos por cima aqui, vamos por cima acabou de passar o carro aqui e ali no centro da cidade sempre tem carro velho nossa a polícia não foi para nós não hein esse carro aqui é roubado tipo vamos passar a mil aqui velho tem que virar aqui, tem que virar aqui caralho velho, a gente vai ter que roubar uns carros sem parar do fi, brincou até arrumar a arma velho eu não sei se vocês tem que deixar nos comentários vocês querem que eu fique jogando em off para estar conseguindo arrumar esse dinheiro ou quer que eu gravo tudo cara porque tipo, se eu for gravar tudo vai ter que ser assim mano pouquinho em pouquinho até a gente conseguir o dinheiro para comprar as paradas vai ficar jogando em off aqui vocês não vão ver o que eu estou fazendo né esse carro aqui a gente vai se foder um pouquinho tem polícia ai nossa mano nossa mano vaza a polícia, vaza vaza vai Samu corre corre que eu vou vazar daqui isso só tem aqueles dois carros lá eu vou voltar na contramão mesmo caralho velho se aquele cara pega nós e eu só não descer aqui direto ai mano tô fudido tô fudido tô fudido tô fudido tô fudido vocês não vinheram mano eu tô na contramão eles não vinheram vocês vinheram agora eu tô fudido vou sentar o pé descapotar sozinho tá tranquilo descapotou sozinho meu Deus do céu o que que eu tô fazendo mano tem que sair desse carro logo já era me ter virado ali mas se eu vira o carro da polícia ia vir atrás de mim vai 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 desce aqui não bate não filho daqui a pouco estraga essa porra mais ainda né o que que eu já fiz com o carro mano vai 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 cara como que aquele carro nossa que o windows filha da puta achei que tinha crachado velho como que aquele carro da polícia não me parou mano aí roubei pronto agora é o seguinte filho agora a gente tá com o dinheiro sujo no inventário calmei aí pronto agora a gente tem que achar uma garagem aqui ó nossa quase que a polícia pega velho meu Deus do céu foi muita sorte agora foram tudo lá pro norte lá pra cima velho vou vazar daqui logo vou aproveitar foi tudo lá pra cima eu achei que tinha dois carros só velho depois do nada veio outro por isso que eu tava na contramão carai que sorte velho vou aproveitar dessa sorte aí velho vou aguardar essa porra nossa velho nossa velho você vê como é que arriscado roubar carro mano é que eu vi lá aqui no servidor tem 98,9 por cento dos carros não dá pra você roubar então tem essa margem de 1.2 por cento que dá pra você roubar velho a gente vai spawnando aqui nosso veículo e vai tá guardando dentro dele por isso que eu tô usando a CG ainda velho CG ela é pra gente guardar a parada cadê o nosso veículo possuídos 6G agora a gente vai tá botando o inventário dela veículo porta malas colocar 6.602 pronto a gente vai dar uma resinha aqui e guardar pronto eu tô limpão quem é que vai saber que eu roubei alguma coisa ó inventário limpinho não tem nada agora a gente tem que ir pra outro carro velho meu Deus do céu até agora eu não tô acreditando que aquele carro da polícia não voltou pra pegar nós o carro nem na frente ali ó deixa eu ficar esperto se eu tô ouvindo o carro da polícia tem nem o carro aqui ainda não e agora velho a gente vai que pode ter carro velho tem esse lugar que tem garagem né deixa eu ver aqui aqui pra cima tem garagem tô ligado velho acho que é aqui ó deixa eu falar uma coisa também a gente vai ter que passar cadê a gente tá aqui a gente vai chamar um táxi a polícia tá pra lá você tá vendo a gente tem que ficar esperto hein a gente vai ter que subir aqui ó esse vídeo vai ter alguns cortezinhos que eu não vou ficar mostrando eu correndo aqui né velho ó falta aqui NPC velho mesmo sendo NPC assim a gente tem que tá armado pra tá roubando com o cara dentro velho agora quando o cara não tá dentro do carro e tá dando bobeira a gente pode roubar sem arma mesmo porque ele não vai precisar de aprontar alguma coisa né aqui não dá pra roubar velho eu tô sem arma aqui não tem carro aqui também não tem carro é velho tá tá difícil hein ó tem um esquema de roubar banco procurar na praça mas vou roubar com que tio não tenho não tem arma tem que ter arma velho o cara que tá aí vendendo arma ele só tem 12 ele tá querendo 25 mil velho na arma aí não dá né aí ele tá de brincadeira comigo ele tá procurando aqui caralho tem um ladrãozinho mesmo de coisa ah velho a gente tá dando mole mano a gente podia tá pegando um a bicicleta velho porra que vacilo e agora mano porra mas a bicicleta tá lá embaixo velho porra tem um carro ali tem um carro ali hein vambora lá vambora lá tem um carro ali ó tomara que esteja aberto hein tem nenhum aqui não aqui também não tem ó tem dois carros dois carros pra gente roubar hein deixa eu ver uma coisa aqui ó a gente vai ter que entregar em outro lugar ó outro lugar pra entregar isso que eu tava querendo velho porra aquele lugar tá cheio aproveitavam tô aproveitavam não vejo ninguém não tô entendendo vai vendo velho não dá pra roubar velho pô será que vai dar pra roubar outro pequenininho desse? aqui não dá não esses carros aqui não deu não hein não deu tá bom a gente vai ter que subir aqui cara foda que eu vou ter que ir numa loja comprar um negócio pra comer velho tô quase morrendo de fome olha o Samu ali Samu tá ali a polícia tá por aqui velho tem que ficar esperto ó tem um cara aqui hein vai ficar um ladrãozinho e aí mano tranquilão e aí tio e aí tio, é suave? tranquilo tá rondando aí velho falta solta de bobeira aqui é pode que é eu vou comprar aqui umas paradas aqui que eu tô com uma fome da porra e aí ae ae tranquilo agora barrinha ficou de boa aqui tem estacionamento mas não tem carro ae ele tá doidão deixa ele ficar correndo que eu tô procurar meus carros aqui tio ó tem mais um carro ali dois em dois em dois carros dois carros vou nesse porcante aqui primeiro vou ver se tá aberto olha mano eu tô dentro do seu carro praticamente filho deixa eu entrar aí mano tô ligado que você deixou a chave aí velho porra quer esse carro o que? vai valer mais velho não dá não vamos ver esse aqui esse aqui sempre as vezes dá né vamos ver não dá vamos lá carai velho a gente tá com um azarzinho só um carrinho que a gente pegou tô andando pela cidade toda aí a pé velho já rodeei tudo só achei em média dois carros parados na garagem os carros todos trancados é né é fácil não a vida aqui de ladrão de carro não dá pra ver é 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